Tô doida pra mudar pra mim comprar as coisas Olha como ela tá bonita Olha como o Edu ficou bonito Que cara é essa, amor de desanimado? Bom dia, bom dia Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mas começa mais um vlog O vlog hoje vai ser vlog de domingo E eu tava Pensando que eu ia gravar pra vocês Eu tô indo ali no mercado De sempre, né, Jane? Todo domingo aquele rolê Rolêzinho de mercado Eu deixo fazer compor no domingo Organizar algumas coisinhas, igual vocês já sabem Eu vou no mercado brasileiro agora Eu vou pegar alguma coisa pra gente fazer de almoço Eu tenho alguns vídeos pra gravar também lá pro Ius Tava até comentando com as meninas Enquanto eu vou dirigindo eu vou batendo papo com vocês Tava comentando com as meninas lá no meu Instagram Que eu estava um pouco desanimada pra ficar gravando o Ius, sabe? Porque eu gravo lá no Ius Três vezes na semana lá no Instagram Se você é novo por aqui, se você ouvir, é lá no meu Instagram Me seguir lá Eu posto todos os dias Tô lá todos os dias Aqui, vocês já sabem Sai vídeo toda quarta e toda sexta-feira Sai um pouquinho adiantado Porque vai pra edição E as meninas que editam meu vídeo Tô um pouco desanimada, sabe? Porque, assim, é uma rotina pesada a minha aqui Housecleaning Aquela quantidade de casa Igual vocês viram no vídeo anterior Que saiu aí quarta-feira É aquele batidão, sabe? A gente chega E eu sei que toda... Como eu até esqueci a frase Frase de lendo Eu tenho que aguentar o processo A gente quer algo, né? Igual eu quero crescer Ficar conhecida no meu Instagram Ficar conhecida aqui no meu YouTube E eu tenho que aguentar Mas eu gravo os vídeos Às vezes os vídeos não pegam muitas visualizações O trabalho era danada pra poder gravar os vídeos Também que eu tenho as meninas que editam Mas eu tenho que ficar parando toda hora pra gravar E me consome um pouco E, gente, assim Eu tô mais ação Se tá mais cansada E sempre tem que ter vídeo Igual pra semana que vem Eu já tô preparando um vídeo Pra soltar pro Will's Pra sexta-feira que vem Na Páscoa Igual hoje, né? Eu vou na igreja hoje a noite Tô querendo ir na igreja Vou almoçar pra vocês Vou fazer o almoço Dentro do vídeo do almoço Que eu estou gravando pra vocês Eu tenho que gravar pro Will's também Sabe? Eu quero gravar nosso almoço de domingo É muita coisa, gente Eu fico pensando Esse papo também que na frente de vocês Fico pensando Como é que eu dou conta disso tudo, tá? Mas é isso Estamos aqui Firme e forte Frases da James Não sei se vocês estão forte Mas firme Se vocês estão firme Mas forte Tamo aí pra luta Me mandem aí nos comentários O vídeo que vocês querem que eu gravo Pra sair um pouquinho da rotina Da limpeza Do vlogzão Eu sei que quem gosta de mim Realmente gosta de mim Gosta dos meus vídeos Vai assistir tudo Igual também tem Tem no YouTube que eu gosto de assistir E eu assisto tudo, gente Tudo que elas postam Você não é vlog Você é mostrando outra coisa Eu sempre assisto Porque quando você se identifica com a pessoa Você realmente vai assistir O que a pessoa posta É muito engraçado A gente que tá do outro lado E eu que estou desse lado Gravando pra vocês Mas enfim Bate papo real mesmo, sabe? Eu já tô até bem Só tô querendo gripar de novo, né? O que aconteceu? Esquentou uns dias desse, né? Eu já tava até comemorando Verão tá chegando Verão tá chegando Mas respirou de novo? Nossa, essa semana foi pra trocar E eu assim Legal, tá? Menos 5 graus Negativo de novo Aí o que que acontece? Gripa Eu peguei e peguei de novo Aí eles escorrem igual criança Eu quase cheguei na lojinha brasileira aqui Bate papo com vocês Tá bom, hein? Eu respondo todos os comentários Eu leio todos os comentários Eu tô totalmente gratificante Ó, corações pra vocês Que comentam Que curtem E... Nossa, eu nunca imaginaria Que chegaria Tipo, a tanto muitas pessoas Em tão pouco tempo Igual eu falei pra vocês Esse mês a gente fez Dois meses de canal Dia 17 de março Meu canal faz dois meses Que eu estou gravando Fui monetizada Já recebi meu primeiro pagamento Essa semana Caiu meu primeiro pagamento Do YouTube E... Não caiu muito, né? Mas caiu um valor até bom Tudo com dedicação No momento certo Deus nos honra Pode demorar, né? Igual aquela frase O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Exatamente isso Gente, tô querendo espirrar O... O rire do carro Tá aqui fazendo eu espirrar Vamos entrar na loja ali Que eu cheguei Vou virar a crema Pra mostrar pra vocês um pouquinho Já tem o office de Páscoa ali E... Eu acho que tá cheio É ruim gravar Quando a loja tá cheia Eu tenho vergonha Que às vezes a pessoa Não quer aparecer Entendeu? E... Às vezes a pessoa Não quer aparecer na... Na filmagem Nem sabe pra onde Eu tô filmando, né? E tá falando Que essa doida Tá me filmando Exatamente isso É... Sete minutinhos Da loja brasileira Da minha casa De carro Trancar o carro Ainda não sei O que eu vou fazer de almoço Acho que eu vou pegar Um bifezinho Fazer um arroz Que eu vou colocar Banana, linguiça Fazer acho que Um mousse de limão Virar a câmera Pra vocês verem I wish I could Wipe my own memory out I wish I could Dream about somebody else I wish I could Talk when the silence So loud I wish Oh, I wish I wish I could Wipe my own memory out I wish I could Do something That would make sense I wish I would Know what you're Thinking about I wish I could Wipe my own memory out I would die If I saw you now Dreams might turn into something real Don't you give me that look Take a bow I'd rather know Now you gotta go Hey Now that our names Are written in stone Let's be honest Sounds like home Still I'm here alone And I'm calling your phone I wish I could Wipe my own memory out I wish I could Dream about somebody Consegui gravar um pouquinho Lá pra vocês Estava cheio Por causa da música Eu vou até pedir as men Pra colocar uma musiquinha Porque o som tava alto Deu 82 E alguns quebradinhos Viu, gente Nem peguei a notinha Mas lá em casa Eu mostro o que eu peguei Peguei a carne Peguei um limão Leite condensado Vou fazer um mosto de limão Uma carninha Um arroz Um feijão Comidinha típica brasileira Nossa Isso Porque eu não fui no mercado Ainda comprar as coisas Que faltam pra semana Viu Mas eu já falei pra vocês Que eu tô gastando Mil e pouco no mês De compra Então bora lá pra mim Dirigir Vou dirigir até lá em casa Lá em casa eu mostro pra vocês Tá bom? Comprei couve Comprei limão Banana Bacon Um pedaço de presunto Esse molhozinho aqui Um molho de alho Inglês Pra temperar carne Foi um gostinho bom Limão Um almoço Um creme de leite Que eu tô fazendo isso A carninha 20 e poucos dólares de carne Linguiça Um pacote de cojão E café 82 dólares Isso daqui Já coloquei o arroz no fogo Feijão pra cozinhar Vou fritar o beijo agora O Alá tá lavando a louça Enquanto eu vou fazendo a comida Né, baby? É, amor Aí, ó Lavar a louça é vida Lavar a louça é vida Sorria, tá feliz? Tá feliz? Sorria, sorria Oi 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 Ó o príncipe Príncipe Dá um oi aqui pro vlog da mamãe Oi Mamãe tá fazendo papá Eu sei que você tá com fome Daqui a pouco tá pronto Vambora O arroz Já virei o arroz aqui Tô separando aqui E as crianças O Eduardo, né? E a Mega, né? Olha como é que essa panela é boa, gente Ó O arroz Desliza O arroz O que já fritei Linguiçinha O bacon Tô terminando de fritar A banana Só que eu botei a carne Temperei Pra colocar presunto aqui também Ó Presunto, a banana Linguiça Milho Nossa Tá muito bom esse arroz, tá? Eu fiz um moço de limão Aqui tem um creme de leite Uma caixinha 130 de limão espremido E raspado Eu coloco no congelador primeiro Ó Deixo condensado E a creme de leite Pra ficar com A constância durinha assim Tá delícia Bife cebolado Saladona Cenoura Pepino Tomate Esse arroz aqui Que eu coloquei as coisas Tem linguiça Bacon Banana frita E Presunto Feijão que eu conzei na hora E uma corvinha Servidos Que nunca falte na minha mesa E nem nas suas Já almoçamos Deixei o Adson lá com a Mega E fui colocando a Lúcia pra lavar E eu vou lá na loja agora Comprar uma roupinha Pra bebê Pra Eduardo Pro Adson e pra você Não, papai liberou só pra vocês dois Papai liberou o cartão só pros dois Né? Bota o cinto aí com a mamãe Passa o cinto E Chegando lá na loja Eu vou mostrar pra vocês lá na loja Almoço Almoço Chega Nem na hora de dormir Nem na hora de fazer uma descanse Porque eu tô querendo ir na igreja hoje Aí eu vou aproveitar Eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer E aí quando eu chegar em casa Eu dou uma descansadinha E mais tarde Almoço pra ir pra igreja Cheguei na loja E eu vou pegar as roupinhas Da Mega aqui Depois eu vou pegar o Eduardo 24 meses A China Essa aqui Meio grandona Pra ela, né? Olha que linda Olha 15 dólares Esse aqui Olha que lindo esse aqui Ai, não sei o que eu aguento Vem com blazezinha Olha isso Ela vai ficar um mojo, né? 18 dólares Eu tô vendo as calcinhas pra mamé E não tem o tamanho dela Ela tem 2T Já tá perto, né? Que vai fazer um ano Acho que vou levar essa aqui Vou pegar uns calçados aqui Oi O que foi? Oi O que é o Eduardo? O que é o Eduardo? O que é o Eduardo? Já escolheu? Pra gente poder ir Pegar o sapato? Pra gente poder ir O que é que você quer? Porque eu não vende Cadê-lo pra colarinho, não Só Aqui, ó Mas eu não gosto De colarinho De mensagem Eu calco A parte de colarinho É uma aranha Papi tchau Mas não tem Uma aranha Nem papi tchau E eu até pedi Um brinquedo Que eu quero Mas é muito caro Vou te mostrar Olha o sapatinho Que gracinha O número da Mega É seis Ó Dez dólares Esse aqui Que lindo Olha esse Tô aqui escolhendo Um pra ela Só que assim Que eu não gostei Não Brilho demais Isso nem serve Não serve Eduardo Nossa Serve não Se eu tô achando Cinco Cinco Esse aqui Que gracinha Esse aqui Cinco Também Esse aqui É seis Eu não gostei Muito desse aqui Não Se eu tô espirrando Demais Esse aqui Cinco Esse tá Bonitinho Agora fiquei confusa Se são seis Ou são nove Seis Médio Esse aqui Esse é um gracinho Gostei Tem até um negocinho Aqui Deixa eu ver Vai Esse é bonitinho Pra usar Com os vestidos Cinco Também Olha que lindos Lindo Que eu tô achando Bonito Não tem o número Da BB Olha que lindo Esse Esse aqui Também Muito bonito Esse aqui É Seis Médio Acho que Esse não serve No pé Dela Esse Esse é um bracinho Esse Vou levar Esse Olha que lindo Deixa eu levar Esse Hum Deixa eu levar Esse também Vou deixar Esse A meta é gastar 200 né Pelo carruagem Aqui A gente fica Encantada Olha aqui Que linda Agora tô na dúvida Se eu levo Esse Ou esse Dúvida cruel Esse branquinho Achei que é bonitinho Pra usar Com os vestidos Esse é sete Eu amo Sapatinho Assim Que as crianças Usam com vestido Acho que fica tão bonito Tão meigo Hum Esse é o número Que tem opção Pra mega Que é seis E nem seis tem Mas Eu não tô achando Nenhuma camisa bonita Pra Eduardo Sabe Roupa aqui De homem Não tá muito bonita Não Peguei essas camisas Aqui Peguei uma Duas Três Quatro Cinco Seis Peguei um tênis Nossa As roupas Opção Pra homem Tá bem Pouquinho Mesmo Tá A parte De decoração Eu amo Esses vasinhos Aqui assim Acho tão lindo Ó E não é caro Tá Onze dólares Jarrinho aqui Pra colocar Nas estantes Esse aqui Tá até na promoção Oito Quatro E oitenta e nove Olha que gracinha Tô doida pra mudar Pra mim Comprar as coisas Das coisas Da minha decoração A bermuda jeans Tá vendo Não dá pra usar A bermuda jeans Agora Tá frio ainda Tem que usar Calça E não tá achando Nada de bom Sabe Não tem muitas opções Bonita As opções Meio feia E o Eduardo É magrinho Na cintura Olha essa calça Essa calça Achei bonito Essa calça Eduardo é magrinho Na cintura Gente Fininho Fininho Aí chega Nas pernas Que é o terrível Achar a roupa Pra ele Que dá Na cintura E não fica Tão Esse aqui Tá grande E essa aqui Esse aqui Tá nas pernas Edu Vem cá Quase não tem opção De calça Olha isso Olha como é que tá vazio Essa daqui Deixa eu ver Levanta Mas gosta de rolar No chão Né Gosta Segura Acho que esse aqui Vai dar na sua cintura Segura vai essa Tá uma dele Tá com pouquíssima opção Vamos lá Ver quanto que vai dar Essa brincadeira 9 dólares Essa calça Vamos Vamos meu filho Vem Tem que mostrar pra vocês Mais Mais coisas Eu tô com medo É do meu carrinho Quanto que vai dar Ô Deus Misericórdia Da sua filha Opção de roupa Assim Muito Viu Tô aqui Viu Tem que dar 200 dólares Vai passar Porque olha Já tá 133 Chegando a metade Na cara Da despreocupação De quem tem Uma conta pra pagar É Eu tô com sede Eu tô com sede E a Jennifer Não deixa Descansar um pouco aqui Você é folgado Preguiçoso Já sabe Da loja Vemos aonde No mercadinho De sempre Hoje eu vou pegar Uma água só Que é só pra enterar Que tem lá em casa Comprinhas feitas Vai cair Senta aí pra me guardar Só pra brincar Hoje foi pouca coisa As frutas As frutas Sozinho de geladeira Mas tá frio, tá? A comprinha da semana Foi essa Mas foi o que tá faltando As frutinhas Ovos Mamão Vou até comer um pouco de mamão Agora eu tô numa fome Abacaxi pra me fazer meus detox Colocar no pacote Bolonha Queijo Fio dental Abóbora tá bonita? Morango Esse café eu comprei na outra compra, né? Comprei duas pastas de dente O leite E agora correr quanto tempo Porque daqui a pouco dá nada A gente arrumar pra ir pra igreja Daqui a pouco nós vamos ir pra igreja? Vamos O Adson tá almoçando de novo, né? Não, ele não almoçou de novo não, gente Ele tá com fome Tadinho, entendeu? Só pra você ver como ele é Estresse Resulta em fome, né? As crianças estão aqui colorindo Fazendo bagunça Vamos dividir, ó Vamos dividir Ó Nós vamos dividir Aqui tá as roupinhas que eu comprei pra eles Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Eu gastei lá 271 dólares Que eu comprei essas roupinhas aqui, ó Tô preparando meus sucudetotes dessa semana Couve Edu Abacaxi Maçã Laranja Limão Meu limão acabou Rindigre E vou colocar dentro do pacotinho Quem tá brigando? Ele é do Omega Eu é do Omega que tá brigando É o Omega Não pode É irmãos Vou pegar um pacotinho desse aqui, ó E vou colocando Um couve Duas folhas de couve Duas de abacaxi Maçã Uma de laranja Um gengibre Eu vou colocando os pacotinhos aqui assim, ó E só congelo depois Coloquei tudo num pacotinho, ó Agora eu vou colocar aqui no congelador Fica mais fácil Durante as semanas de manhã cedo Nossa, tô até agora da hora que eu cheguei mexendo as coisas hoje Vai dar seis horas Já vou mostrar as coisas ali pra vocês que eu comprei Beijo, avô Oi, tia Oi, tia É mãe Mamãe Mãe Eu vou colocar Bora Cabe aqui, né, gente? Oi Mostra pra vocês que eu comprei Eu comprei esse lacinho aqui pra Mega Puxei o zoom aqui Pra vocês verem A iluminação não é muito boa Esse bórezinho Esse vestidinho aqui Que eu acho que eu vou levar ele na igreja com ela Não sei se vai ser hoje Que eu vou levar Esse aqui Hoje sim Hoje sim Eu vou levar, mas eu não sei qual, Eduardo Eduardo tá aqui, ó Ó, camisa Tá, aham, sei A camisa pra ele Uma calça jeans Eu comprei mais camisa Eu vou mostrar pra vocês lá Não tinha nada de bom Porque ainda tá frio Não dá pra ficar comprando bermuda Na verdade não dá pra sair de bermuda, né? Vou mostrar essa camisa branca aqui Bonitinha essa camisa branca Mas vocês já sabem, né? E o vestido dela Esse outro conjuntinho aqui As roupinhas da Mega É tudo baratinho Esse aqui 13 dólares Mas vem em dois conjuntos Tô usando o verão Comprei esse vestido aqui pra mim Não sei se eu vou Estou gravando com a mão só É ruim demais Peraí, já já volto Pra me tirar isso aqui Ok Comprei esse vestido preto aqui pra mim Também na igreja Também nem sei se eu vou usar, tá? Assim Nem experimentei Só olhei e peguei Esse aqui floridinho Camisa pro Eduardo De novo Outra camisa Esse aqui que eu achei lindo Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo O azul e o rosa Mas aí eu fiquei com rosa Que vem com blazezinho Olha que lindo, gente Ai, meu Deus É a Mega Calça na sandália já Esse outro conjuntinho aqui Esse aqui Esse vestidinho aqui Acho que eu já tenho que usar nele já Porque eu peguei 12 Era que eu ia ter pegado 18 A calcinha que eu achei pra mim Olha aqui Agora você tem calcinha E meia E o Edu pegou um tênis pra ele também O tênis dele bonito O tênis dele E o Mega Duas sandalinhas Essa daqui Cadê a outra? A outra tá aqui Ah, tá Tamanho 6 13 dólares Olha E essa outra aqui também Acho que tava 12 13 Essa foi a nossa compra Olha quanto ficou tudo Sobre o total Com 2 dólares de táxi Ficou 271 dólares Isso tudo aqui que eu comprei Comprei muita roupa É, o poder de compra aqui É muito grande, né Agora Tomar banho pra gente ir pra igreja Esse aqui é o vestidinho que eu comprei Né Pra mim Midi Sandália de sempre Sou apaixonada nessa sandália Que eu falei pra vocês Agora eu vou mostrar as crianças Como é que ela tá Passei só um batom Vocês sabem que a iluminação Desse quarto aqui é péssima Não tem como mostrar Quase nada Isso eu gostei Simples Básico Preto com branco Só não gostei do preto com branco Poderia ser todo preto, né Mas enfim Bora Senão eu vou atrasar Olha como ela tá bonita Olha como a roupa deixou Ela bonita As torrentinhas Olha que linda Toda trabalhada no blazer De rosa, amor Olha como a Edu ficou bonita Que cara é essa, amor De desanimado Que cara é essa, Edu Cansado Cansado de que, amor? Bom dia, vlog Dia seguinte Não gravei Depois que cheguei na escola Ó Depois que cheguei na escola Depois que cheguei na igreja Gente, eu tô Foi dormir Eu tô meio gripada Carganta andando de novo Ai, eu nem quis pegar o telefone Em direto Descansar um pouquinho Agora são 5h37 Tô indo pra academia Agora Porque Nossa primeira casa aqui Perto do meu bairro E Dá pra sair até mais tarde Um pouquinho hoje Então O bairro vai sair mais tarde Pra trabalhar E eu vou aproveitar E ir pra academia Confesso pra vocês Que hoje era um dia Que eu não queria A minha imunidade tá baixa E por isso que eu tô assim Toda hora Dá uma gripadinha Nos outros vídeos Eu tava Xuxuxa cabrenga Gripada de novo Vai agora de novo Mas esquenta Teve dias que tava quente Teve dias que tava frio E isso acaba com a gente Não tem ser humano que aguente Frio, frio Esquentou pra caramba, né? Aí depois você vai Na temperatura negativa De menos 5 de novo Nossa, ninguém aguenta não Então é isso Tô indo lá pra academia Fazer um treininho Dá a volta Fazer um cafézinho da manhã Enfrentar o esquete de hoje Hoje são 4 casas Que Deus nos abençoe Amém E passando aqui Pra finalizar o vídeo Pra vocês Pro vídeo não ficar longo Pra vocês não ficar enroados De mim Pra gente Tá gravando a mesma coisa Eu tô tentando inovar Vocês tá vendo Não é fácil Tem conteúdo pra gravar Sempre ter Pra gravar Sabe? Uma vida corrida Dessa aqui E eu tento fazer Eu tento ser transparente Tento fazer o meu máximo Em todos os vídeos Todas as coisas que eu faço Igual vocês viram No início do vídeo Comentando Só que eu estar Um pouco frustrada De ficar gravando Pro News E não ter retorno Mas Não vou desistir Vou estar aqui Firme e forte Não sei se tão forte Mas firme Brincadeiras Abaste Tomar um beijo No coração de vocês Se você é novo por aqui Te convido a ficar Se inscrever Curtir Compartilhar E comentar Pra ajudar No engajamento E lá no meu Instagram Também estarei por lá Todos os dias Tempo real E mais pertinho De vocês Então ó Um beijo E até o próximo vídeo